Vídeo mostra salto de aluno de paraquedismo que terminou em morte em Boituva. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello crazy people, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Aqui você encontra notícias, curiosidades, esportes, carvlog, motovlog e muito mais. Caso você goste, se inscreva no canal e deixe seu like. Um salto de paraquedas em um dos maiores centros de paraquedismo do país, o de Boituva, em São Paulo, saiu do controle e terminou com a morte de um aluno, Andrius Pantaleão, um empresário de São Bernardo do Campo. No vídeo obtido com exclusividade pelo Fantástico da Rede Globo, gravado pela câmera presa no capacete do instrutor de Andrius, mostra em detalhes o que aconteceu. O rapaz, que ainda estava na metade do curso, fazia o terceiro salto, ainda acompanhado quando se lançou do avião e pouco depois é segurado pela manga pelo instrutor que verifica se está tudo ok. Andrius mostra saber a posição da manopla, que comanda o paraquedas na base da mochila e o instrutor solta o aluno para a manobra de estabilização. O aluno começa bem, mas logo começa a girar. Caindo a mais de 200 km por hora, ele tem pouco tempo para se estabilizar e não dá certo. Ele vai girando cada vez mais depressa. O instrutor chega perto, agarra Andrius pela perna, mas não consegue segurar por muito tempo. O aluno se afasta sem parar de girar, o chão está cada vez mais próximo. O instrutor abre o próprio paraquedas e o aluno não aparece mais nas imagens. Ele despencou em queda livre por cerca de 2 mil metros até bater no portão de uma casa em Boituva. O inquérito policial vai tentar responder o que aconteceu durante o salto de Andrius. O delegado que investigou o caso diz que há problemas no esquema de segurança do paraquedismo em Boituva e conseguiu que a justiça suspendesse o salto sobre a cidade que se orgulha de ser a capital do paraquedismo brasileiro.